Aí que é bom Ficar geral junto É dar certo Eu vou entrar nessa casa branca aqui De três andares, essa é a primeira Entrar nela e Talvez eu pegar o primeiro andar dela E dar mal Pegar o primeiro andar dela Vou lutear e subir Eu caio no meio Eu não aguento Tem um tiro na máquina Normalmente não Deixa eu dar um lag Para que não ajude Ele também Vamos lá Super mal galera Talvez eu pague mais do que O capa que eu dei nesse cara Hum Decapa no meio Um 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 Do Um Um Hum Um 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 Pegou mérsico? Não, não. Tem um poder não, não. O que esse aparato já pegou? Ah, virar, 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 virar. Não entendi. Aí sim. O central. Eita, tem cara aí já. Eu já percebi. O nativo. Ah, mas o cara tá onde? Em central, fi. Não dá não. Hum. Vou ajudar ele. Ele também. Cadê o nativo? Ah, mano. Eu vou parar pra pegar esse joguinho aqui. Pera aí. Que lumbi pode, né? Pra arranjar esses caras. Mas o que? E o cara tá mais central, ó. O cara deu dois cap e deitou. Já tá aí, mano. Acho que tu é que tava aqui atrás dele. Tem mais aí? Acho que tem. O cara não caiu direto. Você não acha que é um nativo por causa disso, não? Não vai nem mais. Tem mais aí. E agora tem mais. Nossa, mano. Caralho. Apagaço ou meu colete do... É... Tem mais... Tem mais. É o quê? Colete dois, mio cabrão. Hum. E aí, que boa, não? Eu vou dar uma segurada aqui então, na ponte, vocês vão ver que nem louco na ponte. Você já não falou que tinha cara aí? Ou não tem mais? Acho que ele já matou. Ah, tá. Eu vi que ele matou aqui mesmo aí. Ou o cara correu. Ou é um nativão mesmo? Não, né? Não, nativou eu acho que ele saiu da luz grande. É, eu só tô indo pro carcão, não sei se ele saiu da luz grande. Vai que certo. Mas o cara é banhão, filho. Pois é não. Por causa de que mil amigos, o que o nativão joga, esse cara tá fazendo aí, ó. Eu não cheguei até lá, né? Então, não sei. Na carro. É que tem a casa já de carro. É que tem a casa já de carro. É barato no meu coelho aí. Mas tem isso. Entra aqui no meu carro. Não, não, não. Não, não, não. Entra aqui no meu carro. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Boa. 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 Nossa! O golem é sincero! Olha o tangelo caratinho! Nossa, nunca mais nada! Eita, uma P40! Aqui, aqui, isso também! Glória a Deus! Matei um pelo momento! Boa! Tem uma roguinha no drone? Um drone? Tem... De caralho de outra coisa! Nativo, nativo! Nativo, como é que vai? Imagina ele, como é que vai? Nós salvo o nativo! Ah, o mais é um tiro! Esse cara é o nativo, não é possível! Esse cara é o nativo, não é possível! Não é possível, mano! Não é possível! Olha! O cara é reto! Não é possível! Onde é nativo? É isso aí, mano! Sou seu fã! Tá zoando! Mas eu é nativo! Até agora você só fez 1 no 5! Eu fiz 5! Não! Jogando só! Mas também... Nenhum... Nenhum... O drone passou embaixo! O drone passou embaixo! Tem cara aí? Não! O drone passou do meu lado embaixo! Oh, meu pai! Eu ia só pegar esse carro e dropar no drone! Imagina esse nativo! Vai lá e dar presente pra nós! Ah, ah! Hum! Ele escolheu o pacote do Nenhum! Eu escolhi o Nenhum! Será que não? Eu escolhi o Nenhum! 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 Na moral, eu escolhi a caixa de arma da Scar! Nenhum! É Nenhum! Adiciona nós e depois! Tu pode adicionar... Dá dois pulos aí! Perfeito! Olha! Ele pulou 3 vezes! Boa mãe! Valeu! Ele é o Nativo! Ele não vai adicionar não, velho! Ele não vai adicionar não! Sabe? Ele pulou 3 vezes! Ele pede pra ele pular 2! Não! É porque eu me enrolei! Mas era 3 mesmo, sabe? O Nativo! Pula aí pra nós! Se você tá escutando nós! Fica parado! Ai! Você tá escutando nós! Ai! Ah! 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 Valeu a pena jogar a esponha de Leador! Ah! 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 Não valeu a pena pegar um cara desse SDK... e mata todo mundo, não vai ser vivo! Não valeu a pena! Pega o Nativo nas Shawshitsima... Não valeu a pena! Ah! Pra esse cara que valeu! Não valeu a pena! É a calça em cima. Olha o cara aqui, velho. Ih, deixa eu ir. Calma que eu tô chegando. Deixa eu matar. Ah, não. Chega aí o Nativo já matou, hein? Nativo, ele vê que passa. Matou em cima. Tem mais alguém aí. Ok. O cara pulou. Não morre não, Nativo. Eu vou te ajudar. Você não vai perder seu jogo, não. Pera aí. Ai. Nossa. Ele já matou o cara. Olha o Nativo, como é que vai desligar isso? Eu confio. Vem. Cadê o cara? Ah, está nas costas. Ah, está na guarita. O cara matou. Está na guarita, Nativo. Vamos lá na guarita. Vamos se juntar nesse brabo rebelde. Vamos lá na guarita. Vamos se juntar nesse brabo rebelde. O cara é? Para o último. Cadê a zoadinha do boiá? Tô na guarita. Tô na guarita. Tô na guarita. Tô na guarita. Tô na guarita, mano. Nunca tem boiá na guarita. Tô na guarita. Tô na guarita. Tô na guarita. Tô na guarita. Mas tem só 7. tchau.